A Secretaria Geral, ela é a Secretaria Executiva do Ministério da Defesa. Ela faz com que as ações do Ministério da Defesa, de fato, ocorram. Ela trabalha mais com a execução de programas, de projetos, a parte orçamentária. Permite, na realidade, que o Ministério, como o Ministério, como a Administração Central e as forças também têm os meios para que ele funcione. Aí entra a parte orçamentária, entra a parte de legislação, entra a parte de estruturação, a parte de planejamento, a parte de legalidade daquilo que acontece e até as ações para que a defesa, como uma ação de Estado, ela possa transitar com mais naturalidade dentro da alma da nação. A sociedade entenda que ela é co-partícipe dessas ações de defesa. Ela possui três secretarias, uma secretaria de pessoal, ensino, saúde e desporto. Mas eu diria que o tempo que despendemos mais é na parte relativa à parte orçamentária e à parte financeira. Esse é onde gastamos mais tempo da Secretaria Geral, porque ele precisa de um acompanhamento permanente. É onde as forças mais demandam o Ministério da Defesa. De modo que tenha um acompanhamento do seu orçamento ao longo do ano e o planejamento do ano seguinte, os programas onde dedicamos um tempo grande ele é planejado pelo Ministério da Defesa, mas ele é executado por intermédio da sociedade, que é tudo que nos interessa, é fazer a inserção da sociedade no nosso meio. Aí entra o programa Força no Esporte, que hoje já temos da ordem de 22 mil crianças e adolescentes passivos desse programa. Temos o projeto Rondon, que são duas atividades em cada período de férias escolares, envolve todo o país, é um programa que já tem bastante tempo. Temos o programa Calha Norte, que traz um benefício imenso para a região Amazônia, uma quantidade grande de projetos que são colocados naquela área, mais de mil projetos por ano são desenvolvidos. Temos outros programas menores na área de ensino, por exemplo. Periodicamente fazemos seminários, fazemos encontros, temos atividades feitas junto com as três academias, onde trazemos da ordem de 35 universidades participando desses eventos, são encontros de defesa. A Secretaria Geral é uma Secretaria Executiva, de modo que, interagindo com a sociedade, a sociedade entenda a importância dessas Forças Armadas e as Forças Armadas vá ao encontro dos interesses da sociedade, com relação à defesa e outras ações que as Forças Armadas podem proporcionar junto com a sociedade.